Bom, só para a gente consolidar, quando eu falei os múltiplos de 7, 7, 14, 21, 28, 35, poderiam ser definidos por um termo geral, a n igual a 7n. Eu chamei isso de termo geral. Também chamo de termo geral quando eu escrevo os quadrados perfeitos naturais, positivos. Os quadrados perfeitos positivos. Vamos usar esse nome estranho, um nome estranho, mas só para excluir o zero. Então, o termo geral aqui é n ao quadrado. Nem sempre é possível, aliás, eu fiz até uma outra, vou até colocar essa aqui, 1, 3, 7, 15, 31, que o termo geral era a n, que é igual a 2 elevado a n menos 1. Isso aqui chama termo geral. Aqui é uma sequência, por exemplo, que eu falei, a sequência de Fibonacci. Ela não tem um termo geral. Ela tem uma fórmula de recorrência. Às vezes, as outras também têm fórmula de recorrência. Então, essa aqui não é um termo geral. Isso eu chamo de fórmula de recorrência. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho a seguinte forma. Eu pego um número, qualquer o 5. Próximo número vai ser vezes 2 mais 1. 11 vezes 2 mais 1. 23 vezes 2 mais 1. 47 vezes 2 é 94. Mais 1. Então, como que eu gerei essa sequência? Essa sequência eu gerei da seguinte forma. Eu peguei o primeiro termo, 5. E o próximo termo é o termo anterior, a n menos 1, vezes 2. Deixa eu apagar para fazer melhor aqui. Vezes 2. Ou seja, duas vezes o termo anterior. Que é n menos 1. Mais 1. Isso é uma fórmula por recorrência. Então, esse tipo de expressão aqui são fórmulas de recorrência. Recorrência é um assunto que deveria ser ensinado no ensino médio. Mas recorrência, ou seja, você recorre a um valor anterior. No caso anterior, eu tenho o chamado termo geral. Isso aqui não são fórmulas de recorrência. Isso aqui é o termo geral. Fórmula de recorrência. Tanto as fórmulas de recorrência quanto os termos gerais são chamados de leis de formação. Então, essas coisas aqui são chamadas de leis de formação. pode ser tanto o termo geral quanto a fórmula de recorrência. É importante prestar atenção que algumas sequências... Vou dar um exemplo. Essa sequência aqui. Vou pegar o número 5 e vou somar 2 a cada número seguinte. somei 2, somei 2, somei 2, certo? Aqui eu tenho uma fórmula de recorrência. O a₁ é o 5 e o próximo número é o an-1 mais 2. Mas, se você pensar, aquilo ali é o 5. Na realidade, vamos pôr o 3 mais 2n. Se não entendeu, depois a gente vai entender porque é 3 mais 2n. Veja só. Se eu pegar 3 mais 2 vezes 1, vai dar o 5. 3 mais 2 vezes 2, 3 mais 4, vai dar o 7. 3 mais 2 vezes 3, vai ser 6 mais 3, 9, e assim por diante. Veja que, por uma mesma fórmula, eu tenho uma lei de formação e uma recorrência. Desculpa, um termo geral. e uma lei por recorrência. Então, veja que a lei de formação de uma expressão pode ser a mais variada possível. Certo? E aí E aí E aí